O que é o Mestre de Capoeira? Como ele acabou de dizer, meu nome é Thiago de Camargo, mas no mundo da capoeira, como ele falou, eu fui conhecido como Mestre de Formiga. Bom, contar a minha história nesse pouco tempo não tem jeito, não tem como resumir 30 anos de capoeira em 30 minutos, em 30 segundos, o que é muito difícil, né? Mas a gente vai fazer um apanhado de tudo isso. Comecei capoeira em 1988, com o Mestre Maurício, por que pareça aqui nesse bairro, que é o Jardim do Pau Sorama, um pedaço dessa fazenda faz parte do Pau Sorama, e foi ali que eu comecei capoeira, de 8 para 9 anos de idade. E dei continuidade na capoeira com ele durante 8 anos. Por um determinado tempo ele parou de dar aula, porque o horário dele de serviço mudou, ele teria que trabalhar em outro turno, na época ele era funcionário da Clara, que tinha turnos. Por isso ele teve que mudar, pessoal, de horário de trabalho e não teve como atender mais o projeto que ele dava aula, que era onde eu treinava. Sendo assim, em 92, a gente conheceu vários, fala gente porque eram várias pessoas que treinavam com ele no momento, e a gente conheceu vários grupos de capoeira que estavam no mundo todo, que estavam chegando em Campinas na época, e acabamos nos ingressando ao Grupo Sanzala do Rio de Janeiro, onde eu fiz parte também, treinei ao Grupo Sanzala durante 15, 16 anos, e depois disso, em 2005, eu me desliguei do Grupo Sanzala com o meu grupo, com meus alunos, inclusive um deles está aqui, o professor Paulo Costa, e resolvemos em 2006 criar o Capoeira Ibeca, Instituto Brasileiro de Esporte, Cultura e Arte, onde a gente tinha uma visão, e tem até hoje, de trabalhar com a capoeira, não só ligada aos movimentos, mas também aos movimentos sociais que existem, onde a capoeira pode se englobar, que é uma infinidade de movimentos. A gente fez várias ações, e faz até hoje doação de alimento, trabalho voluntário em várias ondas, e uma infinidade de trabalho que não vem aqui. Ao caso, se vocês depois quiserem conhecer melhor, vocês podem conhecer através do nosso site, capoeiraibaca.com, lá tem o maior parte das ações que a gente vem fazendo durante todo esse tempo. Mas é que como a demanda foi crescendo, o número de professores foi crescendo, hoje nós somos uma equipe de 45 professores que dão aula pelo Capoeira Ibeca, no Brasil e no exterior, Capoeira Ibeca é um trabalho internacional, hoje nós temos trabalho na Austrália, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, na Argentina, tudo isso começou aqui no Brasil, aqui nessa cidade de Campinas, com o nosso trabalho. E a gente está tentando levar essa informação da melhor maneira possível, que a gente pode alcançar, independente do país, nacionalidade, raça, credo, religião, levar a capoeira uma forma de união e fazer o bem para a maior parte da população possível. E foi isso que nos atraiu, uma área maravilhosa como essa, que é uma área que não existia nada, que foi desabrigada e o pessoal chegou aqui num determinado dia com várias atividades, onde o Capoeira Ibeca também entrou e agregou na Fazenda Roseira. Nessa parte da Fazenda Roseira, vocês vão ter continuidade com o professor Paulo Costa. Obrigado, mestre. Bom, vamos falar um pouquinho da história dele e quando ele pega e fala do Ibeca, tem toda a minha história ali dentro. Comecei a capoeira em 1996, comecei a treinar aqui no Jardim Paulo Surama também, nesse momento meu mestre já era do Grupo Senzala, comecei a treinar com o Ivo Tadeu Messias, mas logo em seguida ele parou de dar aula e a gente pegou e foi treinar todo mundo na Vila União com o Mestre Formiga. Em 2006, a gente teve uma ideia de fazer um trabalho diferenciado com a capoeira, onde que a gente buscasse trabalhar um lado mais profissional da capoeira, que pudesse atingir mais ainda os elementos que a capoeira trabalha. E aos poucos, à medida que eu fui treinando capoeira, uma coisa que eu senti muito foi a maneira que a capoeira me absorveu. Primeiro comecei como qualquer pessoa começa uma atividade, só participando, gostando, achando interessante. E à medida que eu fui treinando, a capoeira foi me absorvendo. Teve um momento que o meu mestre foi viajar para a Alemanha, ele falou desse espaço que a gente tem o capoeira Ibeca, são todos os sementes que ele foi pessoalmente plantar, ele deu aula um tempo, e depois ele convidava algum parceiro, algum aluno dele, que são vários, como ele disse, para estar assumindo o trabalho. E eu morei um tempo na Alemanha, mas voltei para o Brasil e estabeleci o meu trabalho aqui na Casa de Cultura da Fazenda Roseira. À medida que eu fui treinando capoeira, e já disse, ela foi me absorvendo, Eu comecei a me encantar, comecei a dar aula para o meu mestre no momento que ele viajou, e depois comecei a trabalhar com a capoeira, eu tinha trabalhos paralelos também, não era a minha ocupação principal, mas eu fui desenvolvendo o meu grupo de capoeira, ensinando, tendo os meus próprios alunos, e daí chegou um determinado momento que a capoeira, essa coisa de me absorver, me absorveu por completo. Hoje eu dou aula de capoeira em escola, na minha formação eu fiz ciências sociais na PUC de Campinas, tive uma especialização em psicopedagogia, fiz também uma especialização em gestão de pessoas, mas tudo que eu estudei, eu estudei para entender a capoeira. Quando fui fazer ciências sociais, a gente começou a trabalhar o lado social da capoeira, dentro do nosso trabalho com a capoeira. Eu comecei a trabalhar em escola infantil, e vi que seria muito interessante entender mais esse universo da criança, e daí foi quando eu fiz psicopedagogia. E hoje, quando eu já tenho alunos que são instrutores, graduados, que dão aula de capoeira, eu fiz uma especialização em gestão de pessoas, que é trabalhar com pessoas, é mais do que importante entender essa coisa de lidar com pessoas, de ter uma comunicação eficaz, para que a informação que a gente tem que passar através da capoeira seja feita de uma maneira bem limpa, onde as pessoas possam entender o máximo daquilo que a gente quer dizer com a nossa informação. E tendo feito tudo isso, a minha atuação hoje, eu atendo dez escolas aqui em Campinas, em Sumaré, trabalho aqui na Fazenda Roseira desde o início da história da casa, que eu vou contar daqui a pouquinho, e também Sumaré numa associação que é a Amplas, que atende lá em Nova Veneza, um projeto social que atende as crianças de lá, e a capoeira é a minha vida, eu viajo para a Alemanha todos os anos, desde 2006, desde que a gente criou Ibeca, estou viajando para lá para dar curso de capoeira, a gente vai em escolas, escolas especiais, onde a capoeira tem o fator de ensinar a criança a interagir com o outro. Na educação infantil, sair daquele mundo imaginário e individual e ir em busca de um mundo de relações sociais. E na adolescência, com tantos conflitos e a criança precisando se autoafirmar, ela entende a necessidade que o outro tem quando ela vai jogar capoeira, porque a gente pode até treinar os movimentos da capoeira sozinho, mas para a gente jogar capoeira a gente precisa de uma pessoa, uma pessoa que faça isso junto com a gente. E junto com essa pessoa também, a gente trabalha na capoeira o lado coletivo, que é de pertencer a um grupo, pertencer a uma família. Com o capoeira Ibeca a gente desenvolveu um conceito de família Ibeca, e isso para a gente é muito real e muito importante. Onde que a gente vê o professor como o pai do aluno, e daí no caso hoje no capoeira Ibeca eu já tenho alunos que já dão aula, então eu sou avô de capoeira, o meu mestre que está aqui ele é bisavô de capoeira, e a gente entendendo a capoeira como uma família, a gente cria um laço muito grande entre os praticantes de capoeira, que como eu, alguns alunos meus começaram apenas participando, e foram se deixando absorver, e hoje estão dando aula de capoeira, com excelentes trabalhos aqui. E falando um pouquinho da minha relação com a Casa de Cultura da Fazenda Roseira, em 2008, quando começou essa movimentação aqui, o meu irmão Rafael Costa, ele teve a oportunidade de saber da movimentação, veio conhecer aqui, foi convidado para dar umas oficinas de capoeira, e ele deu algumas oficinas aos sábados. Eu dava aula aqui no Jardim Londres, que é um bairro que tem aqui ao lado do Jardim Roseira, e tinha um grupinho de alunos lá, e a gente veio aqui aos sábados, achamos a casa uma proposta legal, mas veio lá um dia de terça-feira à noite, que foi um ponto muito importante para a gente, né? A gente foi convidado para vir aqui fazer uma aula, e depois era à noite, era no momento que a fazenda não tinha nem água, nem luz. Eu falei, pô galera, vamos lá que é um desafio, vai ser bacana, e naquele momento, hoje a gente pega e vê a fazenda desse lugar maravilhoso, que chega com asfalto, tem iluminação, mas aquele momento, desde a John Boyd Lope até aqui, era uma estrada de terra. Então era muito difícil chegar, e a gente veio, e foi muito bem recebido e acolhido pela Dona Maria do Jongo, que é uma das mais velhas do Jongo, uma das três Marias, e também estava aqui a Dona Vera, que nos acolheram de braço aberto, e a gente falou, onde é que a gente vai fazer aula de capoeira? Ela falou, bom, dentro do casarão não tem luz, aqui fora a gente pode acender umas velas, fazer alguma coisa, enfim, a Dona Maria tinha um escortinho velho, ela pegou, ligou o farol do carro dela, eu já tinha vindo com mais dois alunos com o carro também, a gente já parou os carros, acendeu os faróis, e foi aqui em frente do Pau Brasil, a gente está aqui num galpão que é de frente da onde eu dei aula, de frente do Pau Brasil, debaixo do nosso Iroco, aqui a gente tem uma árvore que é muito simbólica para a gente, que tem várias plantas ali, foi naquele pedacinho ali, que a gente pegou e fez uma aula de capoeira, e começamos a jogar capoeira, e no final da roda, eu cheguei com meus alunos, e aí galera, a gente estava vivendo um momento de conflito, o espaço que eu dava aula no Rio de Londres, e daí naquele momento o pessoal falou, professor, vamos vir para cá, vamos fazer a nossa história aqui, eu falei, gente, é terra de lá, é aqui embaixo, eu já tinha me convencido, mas eu não queria envolver eles no meu convencimento, vocês topam mesmo? Galera, sim professor, galera, não tem água nem luz, sim professor, e a gente começou, a partir da quinta-feira seguinte, começou o nosso trabalho com a capoeira aqui, e foi muito mágico, isso era mês de fevereiro, a gente teve uma aprovação lá, no mês de março, no comecinho do mês de março, e no dia da feijoada das Marias do João, que é sempre o dia 15 até o dia 20, que é o aniversário das Marias, a gente recebeu o gerador aqui, que a gente tinha luz na casa, e foi uma festa imensa, e daí a gente já tinha luz, logo em seguida, a gente conseguiu caminhões de água da prefeitura, para ceder as águas, e eu através de um parceiro meu, ganhei uma caixa de 10 mil litros, então essa caixa atendia a gente por uma semana, que era o tempo que a gente tinha, que o caminhão voltaria na semana seguinte, isso perdurou por anos, a gente está aqui há sete anos lutando, e faz dois anos que chegou a água para a gente, faz um ano e meio que chegou a luz elétrica para a gente, a gente tinha um gato oficial da CPFL, que hora e meia via por volta, era cortado, e a gente tinha que dar um jeito de usar os nossos antigos lampiões, foi muito legal acompanhar esse processo, para contar a minha história, junto com a capoeira, aqui na Fazenda Roseira, a capoeira foi virando um pouquinho jongo, o jongo foi virando um pouquinho capoeira, vários jongueiros vieram treinar comigo, viraram meus alunos, e eu também virei jongueiro, hoje eu sou jongueiro novo, participo com o maior prazer da comunidade de Angotilto Ribeiro, e sou parceiro aqui da casa, para além da capoeira. A gente teve um momento especial, que eu quero destacar nessa minha fala, que foi a construção da casinha de Zumbi dos Palmares, no final do ano passado, o pessoal da comunidade foi no Quilombo dos Palmares, e lá no Quilombo ganharam uma estátua do Zumbi dos Palmares, e coletaram a água do rio lá, do rio que passa lá no Quilombo, na Serra da Barriga. Trouxeram para cá, porque essa estátua aqui, com essa água, a gente queria um lugar especial, e daí do coletivo da casa, eu fui um dos que cheguei a oportunidade de elaborar a casinha de Zumbi, participar da construção ali, com uma galera que foi lá nos ajudar, estava eu, estava uma montanha, que eu destaco também, que trabalhou para caramba, mas daí tio Dudu foi lá, sentou tijolo, Dona Maria sentou tijolo, Alessandra ajudou a colocar a porta, não teve alguém que não participou daquilo ali. E no início desse ano, a gente teve o encontro de Juventus de Terreiro, que foi o marco final da construção da casinha, onde todos os jovens que estavam aqui na fazenda, foram convidados a deixar um pouquinho deles lá. Eu deixei alguns pedaços da casa a serem construídos, e a gente terminou de colocar os tijolos num grupo com mais de 50 jovens, foi maravilhoso aquele momento, que trouxe um entrosamento muito grande para esse jovem de várias partes do estado, que é o encontro estadual de João Guê, de Juventude de Terreiro, e foi muito bacana. E daí a galera da capoeira, aprendeu nesse processo de crescimento aqui dentro da fazenda, a conhecer a cultura afro na sua mais ampla diversidade, que é uma das propostas que a gente tem aqui na Casa de Cultura da Fazenda Roseta. Então tudo que a gente tem hoje é uma grande construção de resistência e de luta, e que graças a Deus e graças a todos os orixás que dão a bênção para esse lugar aqui, no dia 8 que acabou de se passar, a gente recebeu o reconhecimento, a assinatura do prefeito dando a permissão para a gente utilizar isso aqui como nosso. E eu já falei isso na nossa apresentação que acabou de acontecer, mas eu quero deixar registrado aqui também, é muito importante entender que isso é um reconhecimento de um trabalho que existe há sete anos. Quando a gente ganha uma assinatura, uma permissão de uso, a gente está sendo reconhecido, um trabalho que a gente vem resistindo, fazendo com o maior encanto há sete anos. No primeiro arraial choveu, para desafiar a gente se a gente ia conseguir fazer um arraial aqui na Fazenda Roseira. E a gente fez um arraial debaixo de chuva, sem estrutura nenhuma, e a gente foi, nesses sete anos, conquistando toda uma estrutura. Hoje eu estou aqui falando para vocês uma estrutura belíssima de áudio e mídia aqui, inacreditável, de uma galera da Unicamp que vem aqui. A gente tem parceria com a Secretaria de Cultura, que coloca palcos maravilhosos, mas no começo não foi assim. E hoje, num ato muito simbólico também de Deus e dos orixás, a gente lavou a casa, nesse décimo segundo arraial, mas que é o sétimo aqui nessa casa, a gente lavou. Choveu na hora do terço, choveu na hora do cortejo, e agora a chuva está passando, e a galera está chegando e curtindo a festa da maior maneira. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou o Paulo Costa, valeu, axé para todos. Esse aqui é o Zayo. Fala um pouquinho, Zayo. Fala, Zayo. Tem que falar, querido? O que é você? Tem que falar, não? Além de ser o mais novo capoeirista, que está chegando, vim direto da Alemanha fazer uma capoeira aqui na Fazenda Razeira. É isso aí. Isso aí, muito bom. Obrigado, pessoal. Achei para todos. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.